Estudante no professor Jesus de Escola 4 de Setembro Unamed Balidi Dili, o Educação Município Dili, a la Olimpeza da Sala de Aula, impacto o inundação foi na laje. Acompanhe a reportagem, o Timóteo Guzmão, o Lídia Martins. Obrigado, Baracbelo, no Estúdio Central Artatelica Ecoli Dili e telespetadores da Rádio e da Televisão Timor-Leste, da Uné, o Edifício Escola Secundário 4 de Setembro Balidi e a atua relata para 23 telespetadores de Sira, com a barra de Rádio e da Ogin, estudantes de Sira para a escola de Dili e a limpeza geral, onde temos a unação de inundação, e a sexta semana de semana, o que acontece, a unação de beatação de estudantes de Sira, e a nossa sala de aprendizagem consegue o processo de aprendizagem também de beatação de Sira. E o processo de aprendizagem de Loura e da Ogin, e o estudantes de Sira, a limpeza geral, a sua entrevista com o diretor da escola 4 de setembro, Balidi Dili. O diretor, quer que me explique tu, mas o estudantes de Sira, a limpeza geral, o que é o processo de aprendizagem? Que obrigada para... Eita, tuiro-lóis ne, o processo de aprendizagem. Mas como semana-rua, semana-tolona, eita, escola, inundação. Semana, quando que lua, inundação. E daí, se dá o codo, vai segundo, tá? Também, mas que a escola não é plano, tuiro-lóis ne, sábado, aban. Mas como você, que tem o mestre da educação, o município dele, telefone, catacuí, limpeza geral. A gente organiza estudantes para fazer limpeza de saúde. Os estudantes estão fazendo limpeza geral. Antes, o Diretor de Hattete-Katak, o Udang pode ser um almoço e não são. O que é o salário? O que é o salário? O que é o almoço? O almoço é o almoço. 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 O que é isso? E aí 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 E aí